Fala Nerd, beleza? Bom, voltei e dessa vez a gente vai comentar aqui o final do episódio especial de Dragon Ball Super Que é aquela cena do Frieza ameaçando eliminar o Goku do Torneio do Poder, mano O Frieza naquela posição assim macabra dele que, meu irmão, deu medo Tá, mas então, bora com o Frieza Só que antes da gente ir pro vídeo e comentar essa cena final aí do Frieza, mano Essa cena macabra do Frieza Eu queria pedir pra você aí, que é deixar o like aqui embaixo, mano E também, se você ainda não foi inscrito no canal, se inscrever clicando aqui embaixo no botãozinho vermelho Mano, é rapidinho, é de graça, mano Se inscreve aí perto de tempo não, que é muito da hora do canal Tu vai se amarrar, pode confiar É isso aí então, e sem mais enrolação, agora sim, bora pro vídeo Mano, se você viu aquele episódio épico de ontem, especial de Dragon Ball Super Com certeza você ficou louco de emoção, como eu também fiquei, mano Ainda mais naquele finalzinho lá, quando o Goku tá quase morrendo, tá Sem energia nenhuma, todo acabado, coitado Tomou uma surra do Jiren Ainda aparece quem pra ajudar ele, mano O Frieza O Frieza aparece, assim, no finalzinho do episódio Uma energia roxa, assim, na fuça do Goku, mano Parecia que ia matar o Goku, alguma coisa do tipo Do jeito que o Goku tava ali, mano Todo acabado, sem energia nenhuma Um peito do Frieza matava o Goku Mas tá, beleza, o finalzinho mais emocionante e tal Aparece o Frieza, mano, lá, ameaçando o Goku E pum, mano, o episódio acaba, mano Como assim o episódio acaba, mano? Eu queria ver, eu queria ver a continuação, mano O episódio não pode acabar assim, mano Ô, Toei, tu tá de sacanagem, né? Mas tá bom Agora, mano, será mesmo que o Frieza vai finalizar o Goku Ali naquele estado que o Goku tá ali todo acabado? A resposta, meus amigos, é claramente que não E ainda por dois motivos Primeiro porque a cenópolis dos episódios seguintes Diz que o Goku ainda vai lutar de novo com a Kali e com a Kalifla Então, meus amigos, não tem como ele ser eliminado antes disso Elas duas vão pedir pro Goku lutar com elas novamente E eu acho que o Goku vai usar isso pra tentar recuperar suas forças E assim lutar depois, talvez, contra o Jiren de novo E o segundo motivo é o seguinte Na saga do Frieza em Dragon Ball Z Quando o Goku se transforma pela primeira vez em Super Saiyajin E acaba derrotando o Frieza No final da batalha deles O planeta todo está quase explodindo E ao invés do Goku deixar o Frieza ali pra morrer Ele aponta a mão pro Frieza Do mesmo jeito que o Frieza está apontando a mão agora pra ele em Dragon Ball Super Parecendo que ele iria dar o golpe final Mas na verdade, o Goku lhe um pouco da sua própria energia Do seu próprio Kipro, o Frieza conseguir assim Recuperar um pouco das suas forças E não morrer, conseguir sair do planeta Então basicamente, o Goku salvou a vida do Frieza Dando ele essa energia Pra ele conseguir se recuperar e assim sair do planeta E não morrer, mano Eu não tenho certeza, eu não tô lembrando direito Mas eu acho que nesse episódio, cara Em vez dele pegar a energia do Goku e assim Se recuperar e fugir do planeta Ele pega essa energia e ainda contra-ataca o Goku de novo Tenta ferir o Goku, matar o Goku, mano Pra você ver o nível do Frieza Tão mal que ele é Mas enfim, então por esses dois motivos Que o Frieza não vai eliminar o Goku, mano Não tem chance disso acontecer O que ele tá fazendo naquela cena final assim Boladão, mano É uma referência a Dragon Ball Z Ele no final das contas Ele vai só retribuir o favor ao Goku E assim vão ficar kits de vez E também pode ser que o Frieza Dá essa energia pro Goku Pra ele conseguir se recuperar Se reerguer E ao menos conseguir assistir a luta Do Rito versus o Jiren Porque assim, assistindo e analisando A luta do Jiren versus o Rito O Goku pode tentar bolar algum plano Ou alguma coisa Pra tentar conseguir derrotar o Jiren Ou parar pelo menos o Jiren de algum jeito Eu não tenho certeza disso É só uma especulação, uma teoria Mas ainda assim, é uma possibilidade Então o pessoal que tava aí preocupado Ou sei lá, com medo do Goku ser eliminado Do torneio do poder, mano Relaxa porque isso não vai acontecer Por enquanto É, por enquanto Depois eu não sei E outra coisa também, mano É que apesar do Frieza ser do mal Ele não é idiota Não é burro Então ele não vai matar o Goku Que é assim a única esperança De conseguir derrotar o Jiren A não ser que, sei lá O Frieza também conseguiu superar os limites De algum jeito Porque Dragon Ball Super acontece tudo E aí ele vai matar o Goku E derrota o Jiren Não sei O Frieza até pode tentar bolar Algum plano do mal Assim maligno Pra sair por cima de tudo Só que eu acho que ele vai fazer isso Só pro final do torneio do poder E não agora no início Porque ainda tem muitos oponentes vivos Tem muitas coisas rolando ainda Então eu acho que ele não vai mexer os pauzinhos agora Só depois Então é isso aí, nerd Conto com o seu like aqui embaixo E também com a sua inscrição, mano E fazer parte aqui com a gente Se inscreve no canal, mano Compartilha o vídeo pros seus amigos No grupo de WhatsApp No grupo de Facebook De Dragon Ball Super Para compartilhar pra geral Conto com você Te espero aqui amanhã Tamo junto E fui!